Boa ano, amigos de todos os rincões, nossa casa remodela o estúdio, prepara um cenário novo para que a gente chegue em dezembro, casa nova, festejando com vocês um ano em que estamos nos afirmando com uma nova produção e os pedidos chegam. Vejam só, que maravilha ver o filho e o neto do Teixeirinha cantando aqui no Galpão Nativo para vocês. Galpão Nativo, domingo, oito da manhã. Tchau, tchau.